Enredo, viva a Aestã, o presidente Angelina Basílio. Carapicuiba, aqui na grande São Paulo. E aí, quer saber o seguinte, as escolas precisam ter áreas, alas coreografadas ou isso é opcional? Olha, aí. E aí, quer saber o seguinte, as escolas precisam ter áreas, alas coreografadas ou isso é opcional? Foi, mas eu ganhei. Ganhei. O destino me choveu assim. O sentimento mais profundo está corta, baby. E aí, quer saber o seguinte, as escolas precisam ter áreas, alas coreografadas ou isso é opcional? E aí, quer saber o seguinte, as escolas precisam ter áreas, alas coreografadas ou isso é opcional? E aí, quer saber o seguinte, as escolas precisam ter áreas, alas coreografadas ou isso é opcional? Estamos vendo aí a comissão de freio. Você tem perguntas para fazer para os nossos comentaristas? G1.com.br barra carnaval. Você pode e deve participar do Carnaval Bobeleza. Hoje estou chegando até mais perguntas do que ontem. Estou gostando disso. Chegou mais uma, quero fazer aqui. Vamos ver? A pergunta que chegou agora é do Murilo, de São Gonçalo, do Sapo Caíri, Minas Gerais. São necessários engenheiros e arquivos, inclusive a presidente usando uma delas, vestindo uma delas. Menos e descendentes de Arnett, como se tem aqui, a Simone e o André, ao longo de toda a escola. Muito legal, uma participação muito legal. Emocionante para ele, tá? Tchau. 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 Tchau.